Quando eu era estudante de sociologia, a Geografia da Fome era um livro obrigatório. E mais do que o livro, a temática que ele levantava, eu acho que ele foi que disse, existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico, quando ele levantou essa questão. Porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, ele oculta os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara, mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque é meio fano do país. Os hinos, as festividades, as celebrações, o oficialismo, era todo ufanista. E a ciência social também acompanhava um pouco, eu acho, esse padrão. Então vem o Josué e diz, não, tem fome no Brasil, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Essa é uma questão em si mesma que tem que ser confrontada, que tem que ser enfrentada. Eu acho que foi, esse foi o primeiro momento. Depois, mais recentemente, com a questão da fome e da miséria, é óbvio que a gente logo se lembrou, nós nos lembramos de dois nomes que são pioneiros, o Josué na questão da fome e o Dom Helder Câmara na questão da miséria.